Então vamos servir agora António Vitebasto para cantar Canção da Rosa Branca. António. Eu penso em ti logo ao nascer na aurora E quando o dia vai chegando ao fim Nunca me esqueces E dormindo agora Sou a aventura de te amar assim Antes de ver-te flor do céu Caída Nem me recordo como então vivi Nem já me atrevo a subordar A vida vivendo um dia Sem pensar em ti Oh rosa branca Delicada e pura Que ideal brancura De mim prosa cor Lembras do mar Que do céu que não faz Que por mim depois há-se Na loucura e em flor Se o teu olhar Me iluminar E castro Pois em meus olhos Reflete-te o céu Quanto mais fujo Quanto mais me afasto Mais perto vás O teu olhar Teu olhar Teu medo Oh rosa branca Luminosa e viva Linta rosa e esquiva Deu amor por fatal Só podem eixos Só podem enxustar Brincar sozinho Com poucos de ativos Talvez uma rosa e esquiva Hora branca Linares Quando esta vida Se apagar Sei A um acordar Portanto a tu bem Tenho fã Oh testiosa O que me faz mais pena nem pensando que te esqueço de cantar Oh, alça branca meu amor, primeiro tu não tens carreira não tens jardim porque me chamas porque não esportes e porque te esportes a chamar comigo mas sou bacana meu amor não vinda farás senhor se eu ouvir-te os olhos abrir os olhos para ver-te ainda morrer de novo se eu te ouvir mais Oh, alça branca porque me chamaste para que me roubaste toda a fé que eu tinha serena e fria como a luz da lua que brancura a tua que desgraça a minha serena e fria como a luz da lua que procura a tua que desgraça a minha é o que eu chico